Eu não posso acreditar no que dizes, Constância. Porque ela não tem vergonha na cara, mãe. Por que, então, ela mentiria pra todo mundo desse jeito, pra ir pro Rio de Janeiro com o Beto? Quieta, Isabel. Não pode ser verdade o que estás contando. É verdade sim, mãe. Eu menti mesmo. Eu queria dizer pra senhora que eu não me sou a santinha que a senhora pensa que eu sou. A Bel tem razão. Eu não tenho caráter, mãe. Mãe, eu não presto. Puxa, até que enfim ela admitiu. Quieta, Isabel. Como quieta, Isabel? Quando é comigo é assim. A Tancinha, a senhora fica aí cheia de coisinha com ela. Se fosse comigo, se fosse comigo, eu já tinha levado um monte de tapa na cara. Não é por isso. Não vês que tua irmã está nerviosa? Ah, tá nervosa. É claro que ela tá nervosa. Tá nervosa porque fez coisa errada. Tá nervosa porque mentiu pra todo mundo. Porque enganou todo mundo. E olha aqui. Essa história que ela tava contando aí, que ela ficou no primeiro andar do hotel e que o Beto ficou lá em cima, no último. Olha aqui, Tancinha. Ó, esse é irmão desse. Não, Bel, não. Eu juro, eu juro pra você. Isso é verdade. Juro por Deus, Bel. Não ia acontecer nada comigo, Bel. Pero por que fizeste isso? Mãe, por quê? Porque eu queria conhecer a Fernanda dos Montenegro. Que desculpa mais esfarrapada. Tá bom. Tá bom. É porque também eu... Eu queria ficar um pouquinho com o Beto. porque eu queria conhecer o Rio de Janeiro, que eu nunca tinha ido lá. Eu... Eu... Eu não fiz nada demais, mãe. Eu juro que eu... que eu me tô igualzinha. Como eu fui pra lá. Se teu irmão sabe disso, ele vai matar o chiquitito. Mãe, não. Não, mãe. Não, você não pode contar nada pro que é o mãe. Pelo amor de Deus, ele vai se vingar nele, no Beto. E o Beto foi joia comigo, mãe. Ele foi um coleguinha meu. Ele encostou um dedinho em mim. Juro por Deus, mãe. Não conta pro que é o... Pelo amor de Deus, eu tô te pedindo, mãe. Tadeu, fica tranquilo que eu falo com meu tio numa boa, a gente resolve isso. Não pode deixar, eu falo, não tem problema nenhum. Eu já tinha pensado nisso, mas aí eu achei que vocês iam querer resolver esse assunto por aí mesmo. Não, tá certo. Tadeu, estão tocando a campainha, depois a gente fala, tá bom? Tá? Então, um beijinho. Para, que bobo que você é. Tchau. Já vai. Já vai, já vai, já vai. Guel? Então você já sabia de tudo, não é? Mas sabia o quê? Que o meu pai tinha voltado e tá trabalhando agora com o seu tio na fábrica. Ai, Guel... Você sabia de tudo e não me contou nada, não é? Mas, Guel, olha, eu sinceramente... É que eu... Eu não sabia como te dizer. Ah, Camila, era tão fácil. Era só me dizer. Guel, seu pai voltou. E ele não é o herói que você e sua família pensam que ele é. Ele é um covarde. Um fujão. Um... Um sem-vergonha. Imagino como você deve estar se sentindo. Como é que você descobriu? Simples. Eu tava entrando no seu estúdio aqui e ele tava saindo daqui. Ontem? É, ontem. Camila? Que que o meu pai tava fazendo aqui? Nada. Teu pai trabalha com o meu tio na fábrica, não é, então? Ele passou aqui pra pegar umas fotos que eu fiz pros tecidos habitar. Camila, Camila, não mente pra mim. Por favor, Camila. Você não, não mente pra mim, Camila! Tchau. Tchau. Tchau.